Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô falando baixo porque os pintos ainda estão cobertos. Eles escutam a minha voz e começam a piar. Gente, eu tô de boné, tô com uma roupa bem à vontade, porque olha, eu esvaziei a piscina e eu resolvi que eu vou tirar a piscina, vou guardar a piscina. Então eu era pra ter acordado mais cedo, são sete e meia, eu era pra ter acordado mais seis horas pra não pegar sol aqui. Mas infelizmente eu não acordei cedo. Então eu vou começar e vou botar vocês aqui no pedestal pra vocês irem me acompanhando, gente. Ai, Jesus! É puxado, gente, mas eu tenho que fazer, né? Fazer o quê? Eu vou deixar vocês aqui pra me acompanhar. Bom, gente, eu vou começar com limpa-bordas, eu vou esfregar as bordas dele, aí depois eu vou tirar os pés pra esse restinho de água que tem aqui dentro sair. E aí eu já vou lavando o fundo, lavando tudo. Entendeu? Bora lá! Tchau, tchau! 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 Tá assim, ó As coxas que estavam aqui embaixo Estão ali, ó Estão escorrendo Sábado eu vou botar pro lixeiro Esse plástico aqui Estava embaixo dela Eu vou ficar com ele Porque ele é bem grosso E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a piscina e vai jogar aqui por cima Pra gente poder lavar E ela vai escorrer E secar no sol o dia todo Entendeu? Que aí vai dar caimento pra ela escorrer direitinho O Marcos que deu essa ideia Aí eu fiquei com medo Desse ferro aqui, ó Tá vendo aquele gancho ali? Enganchar na piscina Mas aí, como esse plástico aqui é grosso A gente botou esse plástico aqui E vamos jogar ela por cima Que aí não vai ter perigo de rasgar, entendeu? É assim que a gente vai fazer Agora vamos botar aquela piscina Aqui em cima, assim Tipo, vamos encapar a escada com a piscina Música 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 Bom, gente O Marcos tá dando uma esfregada nela ali, ó Ele já lavou por dentro ela, né? Eu esfreguei antes de virar ela Mas como ela ficou emborcada no chão Pega a areia Aí ele entrou por dentro Esse guixo água A terrinha que estava Já saiu Agora ele tá esfregando por fora A gente vai deixar ela secando ali Ele deu uma olhada Ele não viu o furo, gente Lembra que eu falei pra vocês No outro vídeo Que achava que ela ia estar com o furo? Por isso que ela tava criando o limbo Não tá com o furo E... E não terminou não, gente Depois eu vou ajeitar as plantas lá, ó Naquele canto Voltar pro lugar delas Que eu tiro quando eu monto a piscina Os pés estão ali, ó No final da tarde eu tiro Porque aí eles vão secar também E os pintos ainda estão, ó Estão piando Ó Vou soltar eles agora Esse pano aqui, gente Eu coloco pra escurecer Porque senão dá Seis horas da manhã Cinco horas da manhã Quando começa a clarear Eles veem luz Começa a piar Então eu tenho que botar aqui Do pano ali Vou botar vocês aqui Peraí Espera que eu vou abrir Espera que eu vou abrir Tá? Mamãe já vai abrir, filho Mas calma Quem é que vai jogar beijinho pra mamãe? Se não jogar beijinho pra mamãe Mamãe não vai abrir É assim Hã? Joga beijo Bom dia Forro do dia Joga beijo Mamãe Joga beijinho Mamãe Isso Todo mundo comendo Eu quero todo mundo tomando café Antes de eu abrir o jogueiro Vocês dormiram bem? Joga beijinho Joga beijinho Oh desespero Mamãe vai mostrar para o pessoal Como é que é o espelho de saída Que veio É, mamãe vai mostrar Deixa eu momentar Até vir mais perto aqui Eu vou tentar não ficar na frente Já vimos Estamos livres Livres Estamos livres Ei Todo mundo solto A casinha para brincar Vai lá E é isso aí gente Vamos lá ver como é que está O andamento lá da piscina Ele está esfregando ali E agora enquanto ele está esfregando ali Gente, eu vou tirar a bomba Vou lavar os frascos todos Dos produtos de piscina Deixar secar Para poder guardar tudinho Isso aqui foram os tapetes Olha, que eu lavei ontem à noite Final da tarde Nossa Olha gente Bicho morto Olha gente Quanto urubu Olha Nossa, já pensou se fosse esse tanto de gavião Imagina Imagina Nossa, muito urubu Cruzes Olha gente Aqui eu vou botar os produtos da piscina Ó Tá vendo Os produtos Clorinho Mais esse aqui O que mais? Ó As borrachas As borrachas Tem que ter cuidado Que ela não pode Para não rachar Né? Aí aqui São os produtos da borracha E aqui ó A bomba Tá vendo? A tampa Tá aqui Tá procurando a tampa Tá aqui a tampa Ah, isso aqui gente Hoje não A gente vai botar lá no forro Lá em cima da laje Tem uma portinha lá A gente põe as coisas lá Aqui ó E aqui tem a tampa Só que eu vou dar uma lavadinha aqui Isso é mancha mesmo Mas tem poeira que eu vou tirar Aí gente Esses dois vão lá para cima O forro E isso daqui Também vou lavar para tirar a poeira Que isso daqui Esse guarda-chuva aqui gente É guarda-sol, né? Eu guardo ele lá dentro do baú da minha cama Eu vou abrir ele Para lavar ele Porque ele está cheio de poeira Ó Tá vendo? Aí vou deixar ele secando aberto aqui no sol Mas ele fica Ele arranha o disco Ele não canta a música toda Ele fica só Vim, 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 vim 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 Só com a porta d'água Que tá girando Se quiser fazer isso eu ia conseguir Bom gente, ficou assim ó Tá secando O plástico que eu comprei, lembra? Pra botar embaixo O Marcos vai aproveitar, tá ali secando também O guarda-sol tá secando Lavei também a boia, tá secando e esvaziando O bigulhinho dela tá aberto ali Pra poder esvaziar Eu agora vou dar um respiro, gente Porque Depois eu vou vir arrumar as plantas no lugar Ó, tá vendo? Tem um espaço vazio ali Aí tem plantas ali que vai vir pra cá Eu vou ver, vou arrumar aqui Entendeu? Porque ali, nessa época do ano, não bate sol Então as plantas que não gostam de sol Eu boto tudo pra cá E é isso Olha lá, a rubi, ó Pra quem gosta de ver a rubi, ó A rubi tá ali, ó Longe da água, na parte seca Ai, porque o barco está lavando aqui, ó Os pés estão ali Vão secar E ainda não acabou, gente Ainda tem a dobra dela Aí eu vou botar no baú Guardar aqueles ferros ali na caixa Botar as plantas no lugar Ainda tem coisa para caramba para fazer Mas Marcos, vê se tem sabão aqui Acho que não tem não Não botei sabão aqui não Deixar aqui, ó Entendeu? E é isso, gente Olha como é que pode ser tão porcolho assim E não gostar de água, gente Hein, rubi? Marcos, tu já viu onde a rubi tá? Olha lá Olha lá Na parte seca, ó Marcos, tu já viu